3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 6, 6 mais 6, 6 mais 6 é 7, 7 mais 7, 7 mais 7, 7 mais 7, 7 mais 7 é 14, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 2, 2, no 2 tirar lá 0 dá quanto? 2 tirando 0 fica 1, 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 5, 5 mais 5, 5 mais 5, 3, 3 mais 3, 4, 4 mais 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 9, 9 mais 9, 9 mais 9 são 49, 49 mais 49 49 mais 49 49 mais 49 dá 2000 2000 e oitenta e oitenta e nove e 275 como chamas chame andré domingo mazumbi filho de beto samuel e ernesto francisco vieira 40 e neto do velo o mauricio oliveras francisco que manda por também é município província província de porto ambui porque a capital antigamente era luanda a gente não aceita como porto como luanda capital e agora é agora que luanda e agora é agora que luanda tá mudado senão a gente aqui né gente aqui é de capacidade mais maior a nível nacional tem quantas mulheres eu tenho uma mulher lá no cubano não lá no 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 no